O abrigo fica em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. As visitas de parentes foram suspensas e todos os idosos estão sendo monitorados. O controle agora é rígido justamente para a gente evitar que esse surto se alastre ainda mais ou possa trazer outros resultados piores. 78 idosos estavam internados no abrigo. 27 testaram positivo. Dois idosos de 81 e 88 anos morreram. Um está internado na UTI em estado grave, mas o restante, incluindo três funcionárias que também se contaminaram, apresentam apenas sintomas leves da Covid-19. Todos já haviam sido vacinados com as duas doses. Este médico infectologista explica que a vacina não garante 100% de proteção e a situação sem a vacina poderia ser ainda pior. Então, a vacina é muito mais para proteção coletiva do que para proteção individual. Pessoas vacinadas podem adoecer? Sim. Na maioria das vezes, terão formas mais leve. Um dado recente mostra que quanto mais velha a pessoa, menor a resposta à vacina. Isso é normal com qualquer vacina. E com a Covid, isso tem se mostrado também. Vacinem, porque se nós aqui não tivéssemos vacinado, a catástrofe seria muito maior.